Então, as aves migratórias e surtos recentes, é o tema que nós vamos abordar agora, só vou inverter um pouco, deixar a parte final, que é o diagnóstico diferencial, que é um pouco menor, vai ficar aí para a segunda parte, então. Importante entender o conceito oficial da OIE sobre os vírus de influência aviária e definições de doença notificável, então, segundo o artigo 1041, o código para animais interesses define a influência aviária como uma infecção das aves domésticas, que são aquelas destinadas à produção de carne e ovos, causada por qualquer vírus de influência do grupo A, que apresenta um índice de patogenicidade intravenoso superior ao IPVI de 1,2% em galinhas, ou mortalidade superior a 75%. Os vírus de influência se dividem em vírus de alta e baixa patogenicidade, como é de conhecimento aqui, na maioria de todos. Os vírus de alta patogenicidade, então, eles têm um índice aí, nesse teste intravenoso aí, de 1,2% em galinhas, de 6 a 8 semanas, e ele é superior aí a mortalidade de 75% aí, nessas aves de 4 a 8 semanas, inoculadas por vírus intravenosa. O vírus é geralmente aí dos subtipos 5 e 7, da hemoglobinina 5 e 7, que não tem índice de patogenicidade maior que 1,2%, ou causam menos que 75% e eles são considerados aí de baixa virulência, mas, mas, todavia, se existe um sítio de clivagem, nesse sítio de clivagem aí da H0, que seria aí a proteína antes da clivagem, a hemoglobinina, é que lá vai se dividir em hemoglobinina 1 e 2, né? Então, esse sítio da clivagem aí contém múltiplos aminoácidos aí básicos, então, ele pode ser considerado também pelo sequenciamento de alta patogenicidade, mesmo não cumprindo aí esse 75% ou 1,2% no índice de virulência. A amostra testada será considerada aí, nesse caso, o de alta patogenicidade. Vírus de influência, então, de baixa patogenicidade são aqueles, todos aqueles, né, H5 e H7 que não ativam esse índice ou não tem esse sítio de clivagem aí com aminoácidos básicos. O capítulo da OIE, então, atualizado em 2015, a influência aviária é uma infecção de aves domésticas causada por qualquer vírus de influência, sendo de alta patogenicidade, né? H5 e o H7 que tem esse potencial de causar doença de alta patogenicidade nas aves domésticas. Os demais, os demais hemoglutininas, né, não têm essa capacidade. Podem causar mortalidade, sim, mas não uma mortalidade extremamente alta. E o que caracteriza uma outra questão aí mais patológica? Esses vírus, eles têm uma capacidade de invadir ou de se replicar em outros tecidos, além do tecido respiratório e do gás intestinal. Então, ele vai se replicar no cérebro, causando doença nervosa, e outros tecidos, além desses dois aí citados anteriormente. Influência patogênica, então, para as espécies de aves também é notificável, né? Mesmo de baixa patogenicidade H5 e H7, quando em aves domésticas. Vírus de influência A, de baixa patogenicidade dos tipos H1 e H16, que não sejam H5 e H7, não são definidos como influência aviária e não são notificáveis, portanto. Mesmo os casos de influência que sejam causados por vírus de influência H5 e H7, de baixa virulência, então, são considerados dados do risco, portanto, a aves domésticas é notificável. Aves domésticas se entendem como aquelas parafins de produção aí de carne e ovos, galinhas, patos, perus, codorras, morrecos. As aves H5 e H7 são os subtipos de risco, pois são transmitidos de aves silvestres para as aves domésticas, porque mesmo o vírus da H5 e H7 de baixa virulência circulando em aves domésticas podem se adaptar, adquirir a capacidade de tornar-se de alta patogenicidade, né? Então, a gente tem como exemplo aquele surto de 2012, 2013 no México, onde o vírus, eu não lembro, mas tenho convicção de que, se não me engano, era um H7, e que através aí ficou de baixa virulência, ficou passando nos plantéis de postura, e esse vírus, ele fez uma recombinação na hemaglutinina com a parte do RNA mensageiro da própria galinha, e aí se tornou de alta virulência e causou um surto bastante severo, inclusive causando falta de desabastecimento de ovos e carne de frango na época. Por isso, então, aí, só abrindo uma parede, isso é tão importante, né? Mesmo que o vírus H5 e H7 sejam de baixa virulência, ele ser notificado e fazer a sua contingência, uma vez que, se a gente deixar ele se propagar no plantel ou nos plantéis, ele tem um risco grande de se tornar alta virulência, e aí muito mais difícil de se controlar, porque quando ele se torna de alta virulência, além de se replicar em outros tecidos também, essa capacidade maior, ele consegue atingir uma replicação maior e uma infecção do meio ambiente mais elevada do que um vírus de baixa virulência. Vírus de diferentes subtipos, então, de H1 e H16, podem circular novamente em aves silvestres e migratórias com vírus não patogênicos, então, essas aves são adaptadas a esses vírus, né? E, então, elas eliminam, apesar de eliminar em baixas concentrações, mas elas podem eliminar por períodos longos, inclusive meses, seis meses, um vírus como esse, sem demonstrar qualquer sinal clínico, essas aves silvestres. Portanto, se essas excretas, essas aves, entrar em contato com aves domésticas, né? Ou essas aves domésticas tiverem acesso, por exemplo, a áreas próximas a lagoas ou lagos, e onde estão essas aves migratórias, essas aves domésticas se infectam e causam surtos de influência. Esse é um ambiente que tem lá na Ásia, né? É bastante comum, ele tem muita aves doméstica, muitos lagos, e no sudoeste asiático, principalmente, e muitas pessoas. Então, é um ambiente onde o vírus, depois a gente vai ver, ele circula com grande facilidade, e dali se recombina e infecta aves em outras regiões do mundo, através do círculo de aves migratórias e também do transporte, ou seja, do envio de aves de uma região à outra, através das pessoas ou seus produtos derivados contaminados. Transmissão do vírus, fontes de infecção de galinhas comerciais, então, contato direto com secreções de aves infectadas, respiratórias, especialmente fezes, ação, água, equipamentos, veículos e roupas contaminadas. As aves aquáticas, né, clinicamente normais, e aves marítimas, né, podem introduzir o vírus em lotes de galinhas. Ovos quebrados, contaminados, o vírus pode ser viável por longos períodos em fezes infectadas, em tecidos ou na água, né? Então, até 105 dias aí em água fria, o clima quente do Brasil, eu dei uma palestra faz muito tempo aí do pessoal das cisternas, e realmente o vírus sobrevive com a temperatura um pouco mais alta aí, acima dos 20 graus na água, a resistência ao vírus tende a ser inativada em um período bem mais curto do que esse dos 105 dias. No entanto, mesmo assim, pode aí ir duas, três, até um mês aí o vírus na água. Então, por isso, também, essa é uma dos motivos que no Brasil o vírus não se paga, não se propaga tão facilmente, mas, mesmo assim, existem as condições, porque existem outros países de clima tropical que também que têm problemas aí com o vírus de influência. Aves domésticas que sobrevivem e excretam o vírus pelo menos aí 10 dias por via oral, nasal e fezes facilitando a disseminação do vírus aí em mercados de aves vivas por aves migratórias e, mecanicamente, por pessoas, veículos e equipamentos. Essa questão dos aqui, vou frisar aqui, tá em vermelho aqui, mercados de aves vivas, isso aqui é um problema seríssimo e sempre um hotspot para a disseminação e interação aí do vírus de influenza e neocresce e outros vírus aviários também das aves silvestres para as domésticas. O ciclo global de transmissão do vírus da influência, então, ele inicialmente, aí, através das aves aquáticas, né, aves silvestres infectam aves aquáticas domésticas, como patos, marrecos, garça e maçarico, né, que são cisnes e caivotas, né, são silvestres, eles infectam as aves domésticas aquáticas e essas aves domésticas aquáticas infectam as galinhas e as perus e outras aves. E essas aves também podem infectar, então, suíno ou outros animais mamíferos e também o homem. É raro, mas a gente vai ver aí alguns casos hoje durante a apresentação em que há essa transmissão aí direta também de aves, de vírus aviários de alta virulência ou de baixa para seres humanos. Em aves aquáticas, a replicação do vírus de influenza ocorre no trato intestinal, em aves domésticas, nos tratos respiratórios intestinal, enquanto em mamíferos, aí a infecção é principalmente pelo respiratório. Essa diferença aí se dá principalmente em virtude dos tipos de receptores de cada uma dessas espécies possuírem nesses respectivos tecidos. Aves domésticas como fonte de zoonose, então as mudanças em ambas as proteínas, tanto a hemogloitina como a neuraminidase, é necessário para a adaptação dos vírus aviários, então de aves silvestres aquáticas para as aves domésticas. Sequenciamento dos genes da neuroaminidase e hemogloitina do vírus de influenza isolados de diferentes espécies demonstrou que os vírus, do H5 e H7 de galinhas, têm uma glicosilação adicional na hemogloitina. E encurtamento de 19 aminoácidos na região do caula, do stalk, onde a proteína, aí a glicoproteína se insere, fica ancorada aí no citoplasma. A neuraminidase, então, sendo diferente dos vírus isolados das aves silvestres. Então, essa necessidade de ter essa alteração torna um pouco mais difícil essa transmissão e não tão facilitada. Mesmo assim, a gente vai ver que quando existe muito vírus circulando, ela acontece de forma até não muito incomum. Indica a possibilidade também de que as galinhas atuem como hospedeiro intermediário para a evolução e transmissão do vírus de influenza aviário a humanos e seja uma fonte de risco a novas grandes pandemias, no caso de mundiais de influenza. Então, as aves, vírus de influenza aviária, em diferentes espécies de aves, aves migratórias, principalmente aves aquáticas, como pata, marreco, maçarico, gaibotas, garças, delas são incisas, são os mais comumente infectados. Depois, vêm as aves domésticas que são um pouco menos frequentes, como a galinha, peru, ganso e codor, e menos frequentes ainda os periquitos, papagaio, tecelões, cacatoas, tendilhões, estorninhos e pardal. E os menos prováveis de ter infecção, a pedazar de já terem sido relatados os vírus nessas aves, que são os falcões. Mas é menos comum. Aí, as aves, as rotas de aves migratórias, que temos aqui nas Américas, então, isso vai ser importante aqui para a nossa apresentação de hoje. Então, as aves que migram do Canadá para o Sul usam três principais rotas, que são essa do Oceano Atlântico, vem pelo litoral do Oceano Atlântico, inclusive aqui todo o litoral brasileiro, tem uma outra, essa mais vermelha, que passa mais pelo centro do continente, incluindo lá, saindo lá do hemisfério norte, praticamente do Alasca, e descendo aqui para a América do Sul, indo até praticamente a Península Antártica. e a rota do Pacífico, que é essa pontilhada, essa verde, que sai lá do Alasca. Aliás, essa do meio, a vermelha, sai do norte do Canadá, e essa pontilhada, então, sai lá do Alasca, descendo aí toda a costa oeste do continente, indo também até lá o Sul. Mais de 95%, 75% das aves aqui do Canadá, elas passam mais de seis meses fora do país, ou seja, em outras regiões, podendo ser o Sul dos Estados Unidos, América Central, ou mesmo aqui, América do Sul, ou aí o continente Antártico. Aves migratórias, então, são as anseriniformes, aí são a nossa aves de importância aqui para a influência da família anatídea, inclui patos, cisnes e gansos. Os anatídeos são aves aquáticas, membros com membranas interdigitais nas patas, e aqui são diversas espécies aí, são susceptíveis à influência aviária. Esse slide aqui já passamos, então, esse seguido. Aves aqui na América do Sul, então, alguns surtos de influência que já tivemos, ou vírus isolados, alguns que o Lanagri isolou, na Argentina aqui, os vírus H6N2, H6N8, e também H9N2. Esse H9N2 tem causado bastante problemas nessas hemoglutinina H9, principalmente lá na Ásia, e mais recentemente causou alguns surtos também preocupantes em aves domésticas, em criação de frangos na Rússia. No Chile, então, vírus de baixa patogenicidade, H7N6, em 2019, em Perú, teve também, eu lembro, a infecção de perus lá no, pelo, aquele H1N1, que, daquele episódio lá de 2010, aquele vírus que causou depois também os humanos mesmo infectar, na época, os perus, através da inseminação artificial, então, causou surto aí de queda de produção na época lá no Chile. No Chile, também, esse H7N3, causando, não só no Chile, mas também o surto na Bolívia. No Peru, então, H3N8, H4N5, H10 e H13. H9 na Colômbia, também já foi identificado. No Brasil, a USP, no litoral do Nordeste, encontrou H10N9. Também o Lanago encontrou H3N8, H4N6, H2N2, e um H7, que ainda não se sabe de qual hemaglutinina pertencia, esse sendo o mais preocupante. Influenza na América do Sul. Então, os Estados Unidos, entre os anos 2012 e 2013, então, na região da Costa do Golfo, realizou aí um estudo para verificar seus vírus, esses vírus aqui que estavam presentes aí, que a gente acabou de falar e comentar, na América do Sul, eles chegavam à América do Norte quando as aves migratórias, no caso, retornam para aquele continente, e eles não identificaram nenhum vírus em aves migratórias vindas com origem aqui da América do Sul, chegando aí na costa sul dos Estados Unidos. Influenza em diferentes espécies, então, as aves aquáticas, então, fornecem o pool de diferentes combinações de genes que resultam na variabilidade de vírus de influência encontrados nos animais. Então, aí a gente tem todos os genes, os oito genes dos vírus de influência A, e esses genes podem sofrer, existem duas formas de mutação dos vírus, da influência, então, uma delas é a mutação em ponto, conhecida como antigenic drift, então, que ocorre apenas a mutação pontual, os vírus RNA têm uma facilidade de ter esse tipo de mutação, e o antigenic shift, que é uma mutação maior, que acontece quando um fragmento ou um cromossomo desses, digamos assim, uma espécie de cromossomo, entre aspas, entre muitas aspas, a maioria desses excetes, o PB1 e o PB2, os outros, codificam apenas uma proteína, então, esses genes codificam uma ou, no máximo, duas proteínas, então, a troca desses genes com vírus de quando dois vírus diferentes infectam a mesma célula, pode acontecer esse antigenic shift, e, assim, a replicação do vírus mais, assim, que está mais adaptado e se replica melhor naquela espécie animal. A taxa de evolução do vírus é menor nas aves aquáticas e outras silvestres, são hospedeiros naturais da influência, então, é claro, como o vírus evolui, e ele é originário dessas aves aquáticas silvestres, ele está em equilíbrio, ele não causa a doença, né, então, esse equilíbrio, o vírus está em harmonia, então, não há necessidade dele sofrer essa mutação com frequência, como é o caso aí, que ele necessita quando ele infecta aí uma ave doméstica para ter uma melhor capacidade de transmissão, ele tem que, ele sofre uma adaptação e mutações aí. A diferente taxa de evolução do vírus, então, aviares em diferentes espécies de aves domésticas e mamíferos. Outras espécies de animais como o homem, suíno e o equino, galinhas e perus são considerados aí, portanto, hospedeiros aberrantes, por isso, essa taxa maior de mutação, que eles não estão adaptados e causam doença, geralmente o vírus quando não é adaptado àquela espécie, ele causa a doença à espécie. Um exemplo aí, a gente pode citar os herpes vírus, humano, ele causa uma doença leve, na maioria dos casos em humanos, mas esse herpes vírus simples, simples, labial, se ele infectar espécies aí de primatas, eles vão ser letais aos primatas, portanto, e o inverso também é verdadeiro, os vírus herpes de primatas infectados humanos podem ter uma grande possibilidade de serem letais, porque não está adaptado àquela espécie. Então, com o tempo de um vírus, quando ele chega a uma espécie, a tendência é que ele desenvolva um processo de harmonia e de uma doença cada vez mais branca. Então, genes e caminho evolutivo do vírus H10, da hemoglutinina H10 em ampla área de sítios demigratórios aqui do sul da China. Então, a gente tem aqui o H10 de uma NX, ou seja, a neuraminidase desconhecida com H10N8, então, e um HX, uma hemoglutinina desconhecida com N8, eles se replicaram aqui o H10N8 e deu origem aqui um H10N8 que infectou o humano e também um H10N6 ali depois que infecta galinhas. Então, o vírus pericursor aí de H10N8 em partes, linhas sólidas, foi introduzido em galinhas, rearranjou com genes de vírus H9N2 exótico em galinhas. Feiras de aves vivas, mais uma vez, aqui, como fonte de infecção para humanos. Então, essas feiras de aves vivas, além de ser um problema de transmissão para as aves, para os próprios produtores de aves, elas também são um problema sério para os humanos, uma vez que você tem um grande número de pessoas circulando nessas feiras e sempre vai ter uma outra pessoa com problemas, inclusive imunossuprimidas, que podem ser, onde esses vírus podem se replicar com facilidade e, inclusive, serem fatais. Esse outro trabalho aqui, analisar a evolução do vírus Zagrader no sul da China e relatar a importância de patos domésticos e do atual ecossistema de influência na China, que tem facilitado a movimentação do vírus de influência aviares de seus reservatórios naturais, os patos silvestres e domésticos para feiras de aves vivas como causa de risco à saúde pública. Então, como eu relatei naquele país, não só na China, mas ali no sudoeste asiático, que tem essas feiras de aves vivas e grande quantidade de lagos ali, podemos citar também Laos, Vietnã, outros países assim, lagos, muitas pessoas morando nessas proximidades de lagos, pessoas criando suas aves aquáticas domésticas, patos, cisnes, marrecos, e também esses mesmos locais sendo frequentadas por aves silvestres, inclusive vindas e migrando de outras regiões do mundo. Então, é um ambiente perfeito e onde a influência faz seus ressortimentos e daí, dali ele sai para viajar o mundo. A contínua infecção de humanos com H7N9, atual estado exótico, do H1N1 e do H9N2 nos últimos anos indica que o ecossistema do vírus de influência na China pode facilitar a emergência e persistência de vírus de influência capazes de infectar humanos. É lógico. Aqui, então, esse outro trabalho, também, um outro relato de como o vírus aqui, o H7N9, ele infectou, passou por aves silvestres e chegou à infecção de humanos. Então, eleição do gene da neuraminidase é marcador característico de vírus de influência que se adaptam de aves aquáticas para aves domésticas terrestres. Mutações que causam alteração nos aminoácidos na posição 627 e ou a 710 da PB2, que é a polimerase 2. E essa mutação aqui, o aminoácido E627 para aminoácido K, não lembro agora qual que é, tu sem a minha tabelinha, e a mesma forma que o D701 para N. Então, alteração nessas posições da PB2, a 627 e a 701 sofrendo alterações de aminoácidos. São conhecidas como características para que o vírus aviário se adaptem a mamíferos. Influência aviária, H5 e não, então, continua ocorrendo em aves e humanos, desde 2003, maio até 2015, foram relatados 840 casos confirmados em humanos em 16 países e 447 casos letais, então, desses, quase 50% de letalidade. Então, bastante elevada, quando acontece essa infecção direta das aves para o ser humano. Devido à contínua variabilidade dos vírus H5, então, a OMS estabeleceu através de novos sistemas de nomenclatura para esse vírus. Então, para os seus clados aqui que tem esses números 2.3, 2.34, 2.343 e assim por diante. A influência aviária em humanos, então, o subtipo H9N2 de baixa patogenicidade em aves causou doença leve em Hong Kong inicialmente em 1999, depois de 2003, novos casos relatados pela OMS em 2013 e 2014. Um surto H7N7 altamente patogênico que ocorreu na Holanda em 2003 causou morte de um veterinário por síndrome respiratória aguda e doença leve em 83 trabalhadores na agricultura e suas famílias. O relatório da OMS casos de infecção por vírus de influência aviária confirmados em humanos H5N1 humanos 39 casos até 2013 em 7 países 64% de mortalidade e aumento da diversidade dos vírus H5N1 H7N7 galinhas infectando humanos na Itália em 2013 causando conjuntivite H9N2 galinhas para humanos com sintomas leves em Bangladesh e Hong Kong H5N1 de galinhas para humanos um caso com sintomas leves em Taiwan H10N8 aves domésticas e silvestres infectando humanos 3 casos doença grave 2 mortes quase 70% de letalidade na China em 2013 em 2014 vírus com genes internos do vírus H9N2 e o H7N9 de galinhas para humanos 158 casos em 2013 com 33% de mortalidade o H7N9 apesar de ser menos não tão virulento mas ele tem uma quantidade de casos bastante elevada característica do vírus identificou ser vírus aviário circulante na China com gene endemaglutinina similar ao vírus H7N3 detectado em patos seis genes internos do vírus H9N2 análises do genoma identificaram marcadores que conferem maior facilidade do vírus aviário em causar infecções em mamíferos também já está se trabalhando com vacina nesse caso relatório epidemiológico da OMS então informou que indica o aumento de diagnóstico do vírus de influência aviária em humanos nos anos de 2013 e 2014 com aumento possa ser resultado de maior vigilância em humanos então essa é uma coisa que sempre tem que ser considerada da maior quantidade de diagnósticos pelo fato de um aumento de diagnóstico que não necessariamente que está aumentando a exposição ou tendo mais casos nos seres humanos então esse quadro aqui é interessante para ver aquilo que a gente falou onde está a maior concentração aqui de pessoas aves domésticas e silvestres aqui nesse quadro aqui inferior do lado direito aqui no ali no sudoeste asiático ali em Índia China então grande quantidade de pessoas aves silvestres e aves domésticas últimos 10 anos após o H5N1 depois de uma década com basicamente apenas um vírus para nos preocuparmos agora tem surgido em vários outros aí nos últimos dois anos já emergiram em diferentes e múltiplos clades que são espécies são vírus H5 mas tem aí características um pouco diferentes tem mutações e que se eles se encaixam aí na árvore filogenética um pouco diferentes então H5N8 H6 5N6 H5N3 H5N2 H7N9 H10N8 além de outros H3N8 H3N2 do canino e H10N7 em mamíferos marinhos fluência aviária que o que mudou a partir de 2014 que teve aqueles surtos nos Estados Unidos também novos subtipos aviários em humanos primeiro detecção de um vírus H5N6 fatal em humanos na China em abril de 2014 novamente em dezembro daquele mesmo ano e outro em fevereiro de 2015 H5N6 também em galinhas aí no Laos como eu falei antes acontece num país ali no outro pizinho ali que tem características semelhantes e logo depois também é identificado aí os clades aí no caso essas variantes aí o 2.3.2.1B e H6N6 que circulam amplamente aí nas populações de partes do sudoeste e leste da China possível origem do vírus H5N6 da China H7N9 vírus aviário em taxa maior de morbidade com maior taxa de morbidade que o H5N1 e mortalidade aí de 20 a 36% então esse H7N9 ele infecta mais as pessoas né tem uma facilidade maior mas ele causa menos mortalidade não tão menos assim né que de 20 a 36% aí é bastante alta ainda a mortalidade H5N8 vírus aviário aí da Europa 2017 a 19 e 20 né na Alemanha Polônia Hungria Eslováquia Romênia Ucrânia também aí na então a a emergência de tantos vírus novos tem gerado aí um pool cada vez mais mais diversos de gêneros virais como consequência da alta capacidade do vírus H5 e H9 trocar em gêneros com outros vírus então essa é uma característica que parece que tem aumentado essa característica aí dos vírus trocarem gêneros né por fazerem fazerem essa a recombinação desde o início de 2014 a a OIE então notificou 41 casos de vírus H5 e H7 em aves envolvendo 7 diferentes vírus aí em mais de 20 países aí de todos os continentes exceto a Austrália Estados Unidos e Canadá então o vírus novo aí foi identificado em H5N1 altamente patogênico isolado em aves selvagens aí nos Estados Unidos mas não isso aqui em 2020 se não me engano mas não ainda não tinha sido de 20 e 21 não foi identificado em aves domésticas o que de 21 para 22 a gente vai ver já houve H5N1 aquele clavos daquele vírus lá de 1998 que tem causado depois a gente vai ver alguns surtos exemplos bastante violentos ou bastante severos lá nos Estados Unidos e Canadá surtos então nos Estados Unidos H5N2 combinação do vírus H5 de linhagem asiática H5N8 com vírus H5N2 de linhagem americana e transmissão para a agricultura comercial da introdução de vírus de influência da Eurásia para as Américas a Terra recentemente tem sido caracterizada como um evento raro esse artigo de 2014 estimou em cerca apenas 2% dos genes dos vírus aqui na América que são de origem da Eurásia vírus circulantes na região da Rota Atlântica americana dezembro de 2014 então Canadá vírus de influência aviar altamente patogênico H5N2 em galinhas comerciais Perus primeira vez que o vírus H5 altamente patogênico contendo genes da Eurásia causou surto em como eu falei em aves de produção comerciais na América do Norte o vírus H5N2 contém segmentos do vírus H5N8 de origem da Eurásia e linhagens norte-americanas confirmados nos Estados Unidos até maio de 2015 então influenza altamente patogênico e subtipo H5 nas rotas migratórias então aqui a gente tem aqui no desenho embaixo as principais rotas migratórias então essa a rota do Atlântico em verde essa do Mississipi aqui mais laranjada e essa mais rosa ou sei lá nessa a rota central e como a gente comentou lá no início a rota do Pacífico essa em amarelo mais no oeste então algumas aves aqui então diferentes estados aí com diferentes surtos diferentes vírus aqui encontrado em diferentes aves silvestres no caso H5N2 em março de 2015 o H5N2 também em um falcão em março de 2015 o H5N8 também em janeiro de 2015 e outro H5N2 também em fevereiro de 2015 e o H5N8 em dezembro de 2014 em coruja falcão essas aves silvestres e aqui então 2014 para 2015 já tendo essa esse vírus da Ásia tendo chegado em 2014 mas já assim nos vírus isolado em 2015 já podia se ver bastante já uma mistura dos dois enquanto que em 2015 esse H5N2 era bastante completamente totalmente originário da Ásia todos os genes da Ásia já em 2015 nós vimos ali genes da América junto com genes de vírus do vírus da Ásia então aí essa recombinação acontecendo então aqui no sudoeste asiático quando iniciam os surtos e daqui sempre a maior parte dos surtos daqui vamos para o leste geralmente o norte da Europa às vezes quando um inverno muito rigoroso como foi esse caso desse último ano desce aqui os surtos ou vírus novos assim mais virulentos também chegando aí ao sul da França a Espanha também inclusive Portugal e aqui no leste da África em alguns casos há alguns anos também no sul da África também encontrados surtos aqui bem como nos Estados Unidos obviamente as épocas de surtos aos surtos iniciam no outono e vão se propagam com grande facilidade então nas aves domésticas aí durante o inverno aqui em 2020 então 13 surtos aqui na Ásia e 4 na Europa em aves aqui então ali os surtos 30 na Ásia em aves em galinhas domésticas e 7 na Europa aqui então os surtos dos Estados Unidos investigação epidemiológica de surtos deverão examinar todas as fontes e rotas de entrada de possíveis vírus de alta patogenicidade incluindo aí os não associados às aves migratórias parece que os vírus chegam via região nordeste dos Estados Unidos ou chegam a ser vindos ali provavelmente do Alasca por essa rota do oeste do Pacífico e depois o meio oeste após transmissão em período de migração das aves aquáticas vão para o sul contudo as aves aquáticas não param e não invernam no meio oeste então como é que esse vírus chega lá então pode ser que existam outras vias não identificadas de aves ou outras aves pelos quais essas aves chegam ao meio oeste no mapa de rotas migratórias mundiais se observa o potencial de diferentes espécies se misturarem em determinadas regiões do mundo onde o intercâmbio de diferentes vírus é possível de ocorrer então para quem quiser pesquisar fotos do Alasca é muito interessante a gente vê ali o Alasca o norte esse tipo de mapa que não é muito bom para mostrar isso que esse mapa aberto parece lá de serem bastante grandes lá no hemisfério norte por exemplo o norte do Canadá com a Rússia mas eles são bastante próximos ali na verdade por causa dessa ilusão que causa quando a gente abre um mapa da terra ele fica com essa distorção bastante grande nas regiões polares aves migratórias então essas anseleniformes 350 espécies distribuídas pelo mundo a maioria dos seus membros vivem em zonas costeiras inclusive no Brasil onde são espécies que no caso de identificar a influência são aquelas que devem ser buscadas então aqui voltando as rotas migratórias aqui da nossa região então aves que migram aqui do Canadá para o sul usam três principais rotas como a gente já disse lá inicialmente estendendo a norte até aqui ao sul então essas rotas do Canadá segundo o professor aqui Severino Mendes de Oliveira da Universidade Federal de Pernambuco as migratórias do norte se deslocam para a América do Sul utilizando áreas de baixa elevação do leste americano até atingir o Golfo do México curuzão as ilhas do mar das Antilhas alcançando o continente sul-americano pela costa da Colômbia Venezuela Guiana a partir daí usam diferentes rotas incluindo o Brasil as charredformas então aves limícolas áreas que vivem em áreas pantanosas aquáticas áreas de reprodução do Ártico com a proximidade do outono boreal então cerca de 30 espécies migram para a América do Sul passando pela costa brasileira essas espécies permanecem no Brasil em geral até setembro e maio e se limitam em alguns locais então o novo programa do mapa de influência aviária ele prevê uma monitoria um pouco maior nessas regiões justamente por onde passam esses corredores migratórios tanto esse do literal como tem um mais aqui pelo centro do país e um mais ali pelo oeste também então inclusive aqui nossos estados aqui Paraná Santa Catarina também passam essas espécies aqui que a gente setou aqui passam e tendem aqui por isso aí é uma coisa muito importante a questão da premissão aí de criações de aves domésticas comerciais aí em próxima a lagos ou lagoas de um limite de 10 km então tem uma importância bastante grande países que não tem esse tipo como eu falei na China tem problemas sérios de influência aqui o professor também mostra que tem aqui uma rota migratória que viria da África e outra da Europa chegando ao Brasil de aves migratórias o que misturaria toda essa questão ou seja não necessaria vir necessariamente lá por essa rota aqui via Canadá mas sim vindo direto da África ou da Europa a gente viu nos mapas aí da OIEC e essa região aqui da África é justamente ali onde tem também bastante vários surtos de influência esse mapa aqui já mostramos anteriormente aqui os também os vírus principais aqui identificados na América do Sul então a Argentina foram isolados aqui o H5N6 e o H6N8 e o H9N2 então países que tiveram problemas aqui com vírus de alta virulência foram o Chile e a Bolívia com um vírus H7 há alguns anos atrás então aqui o Chile com o H7N3 e também a Bolívia tendo problemas com esse vírus a Colômbia com H9N2 que apesar de não ser de alta virulência mas causa problema sério com mortalidade e doença grave em galinhas Brasil na USP então coletados em novembro de 2008 de 556 aves de 23 espécies diferentes de aves dessas chari de formas o Pará o vírus de influência aviária detectado em 4 amostras de patos vira pedras isolados em vírus H11N9 de 3 amostras o vírus de viagem americana isolado da mesma espécie de aves em 2009 no nordeste dos Estados Unidos então é um vírus que provavelmente veio da América do Norte outro fato interessante de se relatar é que quanto mais ao norte do Brasil segundo os estudos dos professores lá da USP quando coleta aves aqui na região sul do Brasil você tem dessas aves silvestres elas têm uma percentagem de positividade para a influência delas é menor é menos que 1% cerca de 0,4% mas quando você coleta lá essas aves ali na América Central já você vai ter uma percentagem maior às vezes até de 2 a 4% então quanto mais ao norte aqui do continente mais positividade então essa é uma coisa boa que temos um risco menor no entanto temos que frisar que não é risco zero porque mesmo assim mesmo sendo baixa existem aves positivas para o vírus da influência aqui também relatório anual de rotas e concentração de aves migratórias no Brasil aqui tem 2014 então áreas importantes para a ave fauna migratória no estado de Santa Catarina é esse manual aqui de 2014 quatro grandes rotas usadas por aves migratórias neoárticas no Brasil a rota do Atlântico como a gente frisou antes ao longo da costa desde o Amapá até o Rio Grande do Sul rota Brasil Central divisão da rota atlântica na altura da foz do Amazonas inicia a foz dos rios Tocantins e Xingu passando pelo Brasil Central vale do rio Paraná na altura de São Paulo rota do Rio Negro inicia no Rio Negro passando pela região de Manaus e segue até o vale dos rios Madeira Pantanal a rota da Cisandina penetra no Brasil pelo vale dos rios Japurá Saissá e Purus Jurá e Guaporé entrando a partir daí no Pantanal então aqui algumas espécies de aves maçaricos que vivem em nosso litoral em Pantanal que são podem transmitir influência agora que nós vamos ver alguns casos de influência dos últimos dois anos principalmente então iniciando lá vocês veem no sul da Ásia 662 focos depois 656 mais acima na China na Europa esse ano bastante muitos surtos mais de mil surtos aqui no norte da Europa e depois outros muitos surtos também 310 no sul da África e nos Estados Unidos chegando também com 75 ou 42 surtos então aqui exemplos dos Estados Unidos H5N1 então a influência de alta virulência assim como no Reino Unido também H5N1 vocês vão ver a maioria dos surtos aqui nos países Europa Estados Unidos aqui aqui no Nepal Itália Alemanha Canadá tudo H5N1 então o H5N1 voltou com força nos últimos anos e tem trazido bastante trouxe surtos severos nos Estados Unidos e nós temos que ficar de olhos bem abertos aqui agora que está começando agora para o nosso próximo inverno então essas aves vão migrar para cá agora no verão no outono elas retornam para lá então H5N1 aqui também essa do EIFS dia 7 de fevereiro desse ano então aqui foi listado na OIA aqui um surto esse são dois surtos aqui na verdade o primeiro deles aliás 396 mil aves o outro com 1 milhão e 600 mil aves e dois deles com 1 milhão e 600 mil aves então novos o total de aves então não foram vacinados foram eliminadas muitas aves atingidas esse plantel aí de mais de 1 milhão é um plantel de postura outro se não me engano era um plantel de perus bastante muitas aves aqui um outro de perus também aqui com mais de 50 mil aves abatidas então um dos problemas desses surtos é que eles causam o desabastecimento na região afetada e às vezes são regiões de alta produção por exemplo nesse caso aqui a região produtora de ovos acaba ficando sem ovos então o preço do ovo nessa região que era produtora acaba subindo bastante além do risco de desabastecimento então além de não ter o produto o produto vai ficar com preço bastante caro e com o aumento dos preços isso favorece a entrada às vezes mesmo ilegal desses produtos e algumas vezes inclusive produtos já contaminados podendo ajudar e alastrar o surto da doença então aqui no hemisfério norte onde como eu falei anteriormente onde todas as aves vão tipo no verão lá do hemisfério norte elas estão indo para lá onde eles podem se infectar com esses vírus e depois no no inverno lá no outono elas vão voltar aqui para as partes mais sul dos continentes levando esse vírus com elas então essas rotas migratórias são bastante importantes para a transmissão do vírus de influência aqui então como a gente viu lá essas cranes que são uma espécie de aves que tem lá no oriente médio elas migram do norte da Europa ali na região da Suécia da Noruega e elas vão ali para o oriente médio Israel Emirados Árabes ali alguns lagos que tem por ali e aqui nesse caso houve inicialmente o relato dessas duas mil cranes que morreram nesse lago e em seguida a gente vai ver que tem vários começou também a mortalidade imediatamente após também em propriedades de produção de aves domésticas então o primeiro sinal no caso de um vírus de alta virulência é afetar algumas outras espécies aquáticas que são mais sensíveis que vão começar a morrer então esse pode ser o principal ou a principal forma de detecção de que o vírus aí de influência de alta virulência chegou aí numa região de lagos é essa mortalidade dessas aves é claro que existem outras doenças não é só a influência que pode matar aves a gente cita aí o caso dos pombos que tem um paramixovírus que causa grande mortalidade que não é nem influência e nem niucécio e então não estando relacionado à influência aqui então os surtos aqui na Europa então a quantidade bastante grande então são milhares de focos de doença mas o o o o o Legenda Adriana Zanotto